Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui de volta né, mais uma vez aqui, vou arrancar pessoal, essa sopeira aqui, essa sopeira da banana, ficar mais escapinado aqui, não assombrar o milho, porque ela crescer mais, vai assombrar o milho, vai assombrar o milho, vai assombrar o milho, vai ficar mais espaço, vai plantar mais um espézinho de feijão, e é isso aí pessoal, vamos botar a mão na massa né, e hoje é assim, você tem que trabalhar mais e conversar menos, e depois pessoal, vamos tomar todos esses entulhos aqui, vamos rolar para baixo, arrumar um desenho para colocar os entulhos, está tudo organizado junto né, para a Lucinha Rocha tem que ficar toda organizada, toda equipadazinha, e é isso aí, é nóis, eu vou trabalhar, né Credo, é, o Credo é minha cama né, o meu picareta ali com um colega, lá nós chamamos picareta, tem gente que chama chibanca, cada um tem um dos seus modos de, conhece por nomes diferentes né, tem que colocar uma focinha, tem que comer aquele, aquele pirãozinho de, de galinha caipira, tá com força nos braços, né Credo? Desse jeito, Olá pessoal, bom dia, estou aqui de volta, mais Luciano Rocha né, Minha câmera, minha esposa e minha câmera, aí é meu bebezinho, é o ar que eu respiro, é Tá difícil? Tá molinha a terra, mas a terra tá bem mole, Olha a Lucinha, parece uma aranha né, os troncos da bananeira Eita pessoal, a trabalhadeira aqui tá dura hoje, Olha quem tá ali saindo do ninho, acabou de pôr ovo, olha lá, Luciano Rocha tá todo vapor aqui gente ó, Tirando esse tronco, puxa ele aí que agora sai viu, puxa, pronto, Aí gente, troncão como arrancou aí ó, com enxadete, É, uma não sai sai com o outro né, Eita Luciano, aqui nesse buraco dá para colocar um pé de fruta, Olha, deixa o buraco assim mesmo ó, vou ver um pé de fruta para pôr aí, É, eu vou mais tarde lá para a minha terra, que fica lá na rainha né, Pertinho lá da rainha, aí eu trago lá, lá tem bastante coco né, Eu arranco lá uma muda e trago para cá ó, plantar aqui, Hércules, não mexa com as galinhas, Eita que chapéuzão de raiz saiu daqui olha, Olha o buraco que ficou pessoal, vou trazer uma muda de coco para pôr aqui, Uma laranja ficava bom né, Laranja cravo, Oi? Tem aquele chuchu mesmo aqui, perto de chuchu, Vou plantar aqui só os talegos aqui, Um pé de fruta era melhor né, É, O cara quiser plantar dá né, A terra aqui é boa né, é, o que quiser plantar, Olha pessoal, ele já tirou duas torceiras ó, Essa daqui e aquela lá ó, Tá vendo, vou dar um zoom para vocês verem ó, Arrancou essas duas torceiras, Não é fácil não gente, é difícil demais, Tem que ter bala na agulha viu, Se não tiver vocês não conseguem arrancar não, Né Luciano? Tem que ter bala na agulha, Força no braço, Se não filho, não sai do lugar, Eu mesmo não consigo gente, Vou ser sincera, Tem que ter força aí ó, Para você conseguir arrancar esses troncos aí ó, Tá vendo, E o Luciano tá todo vapor aqui, E olha a região aqui gente, Como é belíssima, Olha isso, Tudo de bom né, Ficou bastante bananeira ainda, Tá vendo ó, tudo cacheada, E a turma do barulho viu, Daqui a pouco chega por aí né Luciano, Turma do barulho gente, Que pena que o Luciano vai embora pessoal, Vai me deixar, Infelizmente né, Mas, Vamos resolver o negócio lá e, Depois eu volto novamente, E vai me deixar gente, Ele e a cunhada vão embora, E eu vou ficar sozinha, Vai ficar eu e Deus né, Nosso amigo Hércules, E o Hércules também vai ficar comigo, Vou comprar uma casinha para ele gente, Tem uma escrita aí, Que ela falou, Lucinha faça uma caminha para ele, Mas, Ele tem sabe gente, A caminha dele, Mas, Ele prefere dormir, Num chão gente, Puro do que na caminha né Luciano, Mas, Eu vou comprar uma, Uma casinha para ele, Depois eu mostro para vocês né, Aí vocês vão ver lá, Ele dormindo, Eu dou uma fofada na terra, E agora com isso aqui, Isso aqui ele puxa mais a terra, Pois é, O Luciano vai embora para a gameleira, Vai deixá-lo sim a rocha, É porque o, O pai de creio está, Está doente, Adoeceu, É o sogro dele gente, Ele adoeceu e, Está doente, Aí ela precisa ir lá o gente, Mas tem que ir, Para ela não ir só né, Eu vou com ela, Né, É, Porque casal é assim, Tem que estar junto, Num bom momento, E nos rindo momentos né, Isso aí, É, Deixa ela aí, Tu fica, Não mais, Eu vim junto com ela né, Num momento desse, Que o pai dela está doente, Eu não vou deixar a bichinha sozinha, E ficar lá sozinha né, É, Tem que, Estar lá para dar uma força, Tem que ter a união né, É, Tem que ter a união, Esses por mais, Tem um ditado né, Que um endurinha só, Não faz verão né, É, Tem que estar tudo junto, É verdade, Casal é para isso, Casal é para os momentos bons, E para os momentos difíceis também, Isso mesmo, Está ali unido, Porque daí vinha, Infelizmente né, Nessa semana, Vou ter que ir, Mas, Vou ficar gravando os vídeos lá, Né, Isso, Tá mandando aí, Para os meus inscritos aí né, Para ele acompanhar, O meu dia a dia lá também, E, Quando você menos esperar, Eu estarei aqui de novo, É verdade pessoal, Ele vai, Mas depois ele, Resolver as coisas dele lá, Ele vai voltar, Porque eles gostaram muito daqui né, Da região, É bem tranquilo né Luciano, Nossa gente, Aqui é muito bom, Melhor do que aqui, Só no céu, Só, Verdade, Infelizmente, Nós temos, Nós lá também né, Para resolver né, Tem as coisas lá, Para resolver lá e, Infelizmente querido, Não tem que ir lá, Principalmente agora né, Que é caso de doença né, É, Aí tem que ir mesmo, E é isso aí pessoal, Vocês aí, Que é os inscritos aí, Do canal da Luciana Rocha viu, Não deixe de acompanhar aí, O canal do Luciano Rocha gente, Eu agradeço, De coração, Vão lá, Porque é muito bom viu, É um homem trabalhador, Vocês não podem perder, Mesmo ele indo embora né, Mas lá, Ele vai gravar lá, Para vocês, Ele vai gravar no sítio dele, Vocês vão ver lá, Vocês vão gostar, Viu, Não deixe de acompanhar não gente, Acompanhe, Vocês que é novo, Tá entrando no canal agora, Se inscreva no canal do Luciano Rocha, Tá aqui, Eu agradeço imensamente, Certo, A cada um de vocês, E é isso aí gente, É, E o sítio do Luciano Rocha lá, Do Luciano de moto, Só tem mato, É matagala, Peguei o sítio, Faz pouco tempo que eu comprei o sítio, E tem pouca coisa plantada lá, É, Se eles tem muito para fazer, Lá está chovendo muito também né Luciano, Lá está chovendo bastante, E a chuva lá dificulta muito também, É, Só mais para plantar né, Também tem que preparar a terra lá, Para poder plantar, Mas devagarzinho a gente chega lá, Isso aí, Então é isso pessoal, Daqui a pouco, O Luciano, Volta a gravar para vocês, Sabe, Olá pessoal, Estou aqui mais uma vez, Né pessoal, Como vocês né, Viu aí, Arrancando aí, As socas né, As batatas né, Lá nós chamamos batatas né, O estoco das bananas né, Olha aqui pessoal, Né, Para ver aqui ó, Os buracos tudo fundo, Arranquei embaixo pelo tronco, Pela raiz, Teve que cavar os buracos bem fundo, Para sair arrancando, Bem arrancado, Para não nascer mais, Não brotar nenhuma, Nenhuma mudazinha né, Para ficar mais espaço aqui para as lavouras, Olha pessoal, Arranquei tudo por aqui abaixo, Desculpa aí, A tremereira pessoal, Que eu estou, Andando aqui né, E fica, Fica ruim para filmar né, Aqui as roçazinhas, As macaxeiras, Para ter por aí abaixo já, Um vídeo já mostrando para vocês, Aguando né, Coloquei ó, A fitazinha para aguar né, E aqui também pessoal, Arranquei por aqui também ó, Né, E é isso aí pessoal, E tem essas boladinhas aqui agora pessoal, Né, Eu vou continuar agora né, Vou arrancar agora, Depois eu mostro para vocês, Serviço concluído, Tudo certinho, Viu, Olá pessoal, Olha pessoal, Já terminei de arrancar aí, Sai da banana velha, Que já aqui né, Vocês viram no começo do vídeo né, E aqui agora pessoal, Estou tombando, Estou fazendo, Estou tombando lá para baixo, Para deixar a terra limpa né, Deixar a terra limpazinha, Para descobrir mais da, Está melhor por milho né, Está cheio de milhozinho, Minhas macaxeiras plantadas, E para descampinar aqui pessoal, Vou puxar lá para baixo, Para limpar a terra, Deixar a terra limpa, Segura viu, Eita, Olá pessoal, Estou aqui de volta, De mais uma vez, Mostrando para vocês pessoal, Serviço concluído, Trabalhada foi boa, Vocês viram né, Desde o, Do início do vídeo, Trabalhada foi boa pessoal, Mas, Graças a Deus consegui viu, Trabalhei bastante, Mas consegui, Aqui ó pessoal, Arranquei todos, Os pés de, De banana, Que estava sapecado, Do fogo aqui ó, Que nem vocês viram né, Arranquei tudinho né, Tomei tudinho, Para pular para baixo, Tinha a terrinha limpa pessoal, Cavei bastante ó, Os buracos, As funduras, Que estavam os pés da banana, Pessoal tá vendo, E é isso aí pessoal, Aqui tem as ferramentas né, E é isso aí, E o pessoal aí, Tudo finalizado, Ficou só os pés de banana aqui pessoal, Que eu deixei esses dois, Que tá com os, Tá com os caixinhos de banana, Eu deixei só eles, Né, Deixei eles, Para, Colher a banana né pessoal, E é isso aí pessoal, Esse é mais um vídeo para o canal, Né, Eu agradeço a cada um de vocês, Que são inscritos né, Do meu canal, A vocês, A vocês também, Que não são inscritos, Eu agradeço do mesmo jeito né, Quem não for inscrito, Se inscreva no canal né, E é isso aí pessoal, Eu desejo a vocês, Uma ótima noite né, Já está se aproximando, Né, E tudo de bom viu, Tudo de bom, Espero que, Né, Possa, Tem mais oportunidade, De gravar mais vídeos né, Mostrando para você, O meu dia a dia, Aqui na chácara, Lucinha Rocha, E é isso aí pessoal, Fiquem todos com Deus, Né, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser.